Olá, boa tarde, agradeço as presenças, com muita alegria que na condição de integrante do Conselho da Casa Museu Eva Klabin, eu faço a abertura desse bate-papo, por ocasião do lançamento da obra do livro de autoria da nossa senhora Ruti Levi, a Casa da Lagoa, e gostaria de fazer uma breve apresentação, apesar de expressar as apresentações, mas, enfim, só para recapitular a importância dos currículos dos nossos debatedores. Ruti é arquiteta e museóloga, doutor e mestre em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ, e pós-graduada em História da Arte e Arquitetura no Brasil pela PUC-Rio. É museóloga da Casa Museu Eva Klabin, atuando nas áreas de projetos, exposições, publicações, acervo, pesquisa e programação, entre outras. É autora dos livros A Exposição do Centenário e o Meio Arquitetônico Carioca, no início dos anos 1920, e, entre palácios e pavilhões, a arquitetura efêmera da Exposição Nacional de 1908, publicados pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Além de textos para livros, revistas e catálogos, foi curadora da Exposição 1922-2012, 90 anos da Exposição do Centenário, no Centro Cultural dos Correios, em 2013, e assistente de curadoria da Exposição Viagens de Eva, aqui na Casa Museu Eva Klabin, em 2012. Lauro é arquiteto, antropólogo e escritor, doutor e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreveu vários livros e organizou diversas coletâneas sobre arquitetura, estética e sociedade. É conselheiro da Casa Lúcio Costa, da Fundação Oscar Niemeyer, membro do Conselho Editorial do IFAM, foi professor da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, e é professor adjunto da mesma universidade. Foi diretor do Passe Imperial de 1993 a 2014, e atualmente é diretor da Casa Roberto Marinho. Eu vou pedir licença alguns segundinhos, acho que um minuto, para mencionar a extensa programação que tivemos na Casa Museu Eva Klabin em 2023, que foi um marco, diria, foi uma frequência inédita de exposições, além da programação corrente. A Casa conta com uma programação corrente de arte e educação, incluindo visitas mediadas e oficinas de práticas artísticas. Além disso, uma programação musical com a realização de três séries distintas, concertos de Eva, concertos didáticos para escola e público espontâneo, os chamados concertinhos de Eva, e a série Pôr do Sol de Música Popular Brasileira. No programa expositivo, ao longo de 2023, nós tivemos a exposição Quina, novos sons, novas visões, com vídeo projeções de música, e curadoria da Gabriela Maciel, que é presente, de fevereiro a abril, reunindo artes visuais, música e inclusão social. O projeto movimentou a Casa Museu e a cena cultural carioca, promovendo a ligação entre a casa, a cidade e sua população, ativando seu entorno com projeções na fachada e apresentações musicais que puderam ser vistas e ouvidas por visitantes e passantes. Lazare Segal, Olhares para o Feminino, com curadoria de Juliana Cunha, aqui presente também, de maio a julho, explorou retratos de diferentes mulheres que aparecem em obras de Lazare Segal e valorizando o período em que o artista passou a residir no Brasil. Contou com obras das coleções de Eva Klabin, Ema Klabin, de São Paulo, e do Museu Lazare Segal. Por ocasião dessa exposição, houve o lançamento do livro de mesmo título, Olhares para o Feminino, de autoria da Juliana Cunha, que é um e-book, que, enfim, pode ser encontrado sob essa forma eletrônica. A terceira exposição teve o título, Ustão, da artista carioca Ayla Tavares, em parceria com o Instituto Inclus Artes e curadoria de Lucas Albuquerque, também presente. Lucas? Bom. De maio a julho, foi a primeira edição do programa Éden. A partir de sua série, Ustão, cuja relação com o fogo é tensionado em esculturas de cerâmica, a artista estabeleceu vínculos entre a coleção de Eva Klabin e obras em ícones e objetos funcionais. Em quarto lugar, expressões do inconsciente na coleção Dimitri Gandzelevich. Com curadoria do próprio Dimitri, de julho a setembro, o colecionador e curador francês Dimitri Gandzelevich selecionou obras de cinco artistas de sua coleção, instalada na Casa Museu Solar Santo Antônio, em Salvador, Bahia, que conta com mais de quatro mil peças de arte relacionadas à expressão do inconsciente. E, mais recentemente, essas pessoas na sala de jantar, com curadoria de Rafael Fonseca, de setembro a novembro, reuniu doze artistas visuais contemporâneos, que trouxeram o ineditismo de uma ocupação com intervenções em todos os ambientes da casa, incluindo jardim e fachada. A exposição promoveu um diálogo transhistórico com um dos mais importantes acervos de arte clássica do país. Foi integrante do circuito oficial da Arte Rio. E, agora, inaugurando no próximo dia 7 de dezembro, Ultramar, da artista Kika Carvalho, também em parceria com o Instituto Inclus Artes e curadoria de Lucas Albuquerque. Permanecerá à exposição até 25 de fevereiro de 2024. Entre processos pictóricos e fotográficos, a artista investiga a relação da cor azul com o índice e marca de uma memória da negritude, partindo da pesquisa histórica acerca da relação da cor, com sua utilização simbólica no Egito e sua posterior valorização na imagem sacra cristã. Kika relaciona a cor com a vista do horizonte banhado pelo mar, da ilha onde nasceu e viveu na cidade de Vitória, Espírito Santo. Para 2024, tem-se planejado. Planejadas ainda, além da continuidade da programação de arte-educação e da programação musical corrente, além da Ultramar, de Kika Carvalho, que vai até fevereiro, e ainda com informações, participações e datas a serem detalhadas e confirmadas, Aquário é um ateliê de restauro de portas abertas com Edson Mota. De março a maio, restauração de obras do acervo da casa, em laboratório, montado na sala chinesa aqui embaixo, e aberto à visitação e apreciação do público. E em arte contemporânea, o feminino na Casa Museu Eva Klabin, com artistas convidadas, e curadoria de Isabela Portela, de abril a junho. Acervo em Foco, Egito, com curadoria de Helena Severo, a exposição nasce do inédito encontro das notáveis coleções de Eva Klabin e da Viscondessa de Cavalcante, fazendo dessa mostra o ato fundante para pensar as reverberações contemporâneas da complexa cultura material do Egito, de junho a setembro. Quina, segunda edição, um mesmo teor de vídeo, projeções e música, e também com a curadoria de Gabriela Macial. E Rosana Paulino, em parceria com o Instituto Inclusartes e Arte Rio, de setembro a novembro. A Fundação Eva Klabin convidou a artista Rosana Paulino, nascida na cidade de São Paulo, para a terceira edição do programa Éden, que visa a interlocução do acervo da Casa Museu com a produção contemporânea. Ainda, acervo em Foco, Mitologia, de novembro de 2024 a fevereiro de 2025, partindo de obras restauradas durante o projeto Aquário. A exposição pretende justapor a coleção de peças com tema mitológico, integrantes do acervo da casa, a produção contemporânea de artistas brasileiros que mencionam e ampliam temas mitológicos. E, por fim, but not least, Esculturas para Brincar, projeto para praça ao lado aqui da casa, com curadoria de Marc Pottier, aqui presente, ao longo do ano de 2024. Bom, muito obrigado. Passo. Boa noite, João. Boa noite, Ruth. Boa noite a todos. Vejo inúmeras faces conhecidas e queridas na plateia. Eu tenho uma outra ligação, quer dizer, tenho uma ligação com a Eva Quadrinha de vir, de vir as exposições, as intervenções, etc. E também o José Pio Borges, que hoje não pôde estar presente, mas que é uma pessoa muito querida. E quando a Ruth me convidou para fazer o prefácio do livro, eu fiquei extremamente honrado, porque eu conheço o trabalho dela, a seriedade, a boa escrita, e é muito importante que o ambiente museológico do Rio reforce a sua reflexão ou a própria história dela própria. E eu acho que o Rio está num momento de não desperdiçar absolutamente nada. Então, foi com muita felicidade. Bom, eu não vou falar tudo o que eu achei agora, que você vai apresentar primeiro, né? Daqui a pouco. Tá bom. Dá melhor? Pode ser. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida, porque eu também quero que todos leiam o livro, né? E para dar oportunidade também da gente poder bater um papo, trocar uma ideia. Então, vou passar só algumas imagens e conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de criação desse livro. Eu estou na casa aqui há muitos anos, sou museóloga aqui há muito tempo, mas sou arquiteta também de formação. Então, tem uma vivência longa na casa e a gente tem também aqui um arquivo pessoal deixado por Eva Klabin, que entre muitos documentos tem inúmeros documentos relacionados à casa e à reforma da casa. Então, esse contato com esse arquivo, com esse acervo documental, sempre, para mim, foi muito próximo, porque pelo fato de eu ser arquiteta, todas as consultas do que, de como já foi a casa, quando a gente faz qualquer intervenção, a casa, inclusive, é tombada. Então, a gente recorre sempre à história da casa para poder fazer as coisas de forma segura. Então, é um... E sempre acaba que eu que tinha mais, sempre tive mais afinidade, de mais proximidade com todo esse acervo. E essa convivência com esse acervo sempre me deu vontade de pesquisar mais e algumas imagens, especialmente, sempre me deram vontade, já temos que ter um livro com essas imagens que são tão bonitas e tão importantes para a história da casa e do próprio bairro. Então, isso tudo foi uma grande motivação para a criação desse livro. E, assim, a curiosidade também do público sempre, porque todo mundo quer saber que casa é essa, quando foi construída, se sempre foi da Eva, enfim, são muitas perguntas que o público faz para a gente. E aí eu achei que uma boa forma também de responder, claro que a gente responde aqui com, inclusive, o educativo, mas uma forma muito boa também de responder seria ter essa publicação que contasse essa história. E em 2019, eu participei de um colóquio do grupo de pesquisa, do projeto Casa Senhorial. E aí, nesse momento, eu acabei reunindo, sistematizando um pouco mais as informações que eu já tinha e que eu vinha recolhendo. E isso foi transformado num texto um pouco maior que foi para os anais desse colóquio. E, com isso, eu achei bom. Então, acho que já está num momento em que isso pode aumentar um pouco e virar um livro. Coincidiu, claro, com a pandemia, que a gente acabou tendo um pouco mais de tempo, porque no corre-corre do trabalho, do dia a dia, às vezes a gente não tem tempo de pesquisar, não tem tanto tempo de escrever. Então, houve essa feliz coincidência e aí o livro acabou acontecendo. Eu não queria deixar de agradecer o apoio de todos para esse livro. Aqui da própria casa, toda a equipe tão importante, a Vanderlei, a nossa diretora, que teve também papel importante, o Pio, que hoje não está aqui com a gente, mas grande apoiador do projeto, a minha família que está ali, que durante meses não ouviu falar de outra coisa além desse livro. Então, é um resultado muito gratificante. quem trabalha com pesquisa sabe que quando a gente consegue organizar tudo que vai encantando a gente e colocar isso na forma de uma publicação é extremamente gratificante. Eu vou passar só um pouquinho para ir contando alguns momentos importantes da casa. e acho que apertei alguma coisa errada. Quem é? Você deve abrir ela. É isso? Aproveita para o nosso aqui, eu vou cortar. Para a gente conversar. Isso. A gente vai bem aqui. E agora? Para cá? Ah, certo. Não, olha. E assim. São sete lados. Sim, dá para. O último slide. Ah, está no último. Ah, é. É que o último é igual ao primeiro. Os primeiros serão os últimos. Ou os últimos serão os primeiros. Agora vai. Agora vai? Então, está bom. É. Uma das primeiras... Ah, se vocês quiserem virar um pouco, vocês dois, porque eu estou vendo aqui, mas se vocês quiserem virar um pouco... Ah, eu estou colando de vocês. Ah, então está bom. É. Um primeiro assunto que acaba vindo, está até no nome também, no título do livro, é a questão da própria Lagoa. Então, porque a casa, como é desse momento bem inicial da Lagoa, que foi, que teve sua urbanidade, teve momentos de crescimento para outros lados, mas aqui, no caso, onde a gente está, em 1921, que a gente tem a construção da Epitácea Pessoa, e tem mais a urbanização aqui desse trecho da Lagoa, então, acaba que a pesquisa também recaiu para entender essa situação dessa casa colocada aqui num bairro que ainda era bem pouco habitado, com muito pouco ainda desenvolvimento. A gente tem também na coleção essa primeira imagem, que é a gravura do Rujendas, do começo do século XIX, mostrando a Lagoa aí também, aí sim, bem nos primórdios. Então, assim, a Lagoa, eu pesquisei bastante, mas como a gente já tem importantes obras sobre a Lagoa, livros extremamente ricos, tanto textualmente quanto iconograficamente, aqui nesse livro, da Casa da Lagoa, ele é um pouco, assim, só para situar o contexto e o entorno, porque com obras como, por exemplo, o livro Lagoa, do Augusto Ivan, por exemplo, a gente tem obras que já contam tudo, então achei que aqui seria mais realmente pontuar o que é mais ligado aqui à questão da construção da casa. Então, também não vou me estender muito nisso e vou mostrar para vocês as imagens da casa original, porque depois a Eva Clabin reformou a casa e a gente tem o aspecto que a gente tem hoje, mas só para vocês entenderem a escala e remeterem também ao estilo dessa casa normanda que foi construída nesse trecho da Lagoa, e que não era da Eva Clabin, o proprietário do terreno e que mandou construir a casa, era o Afonso Henrique de Miranda Corrêa, que era um militar e aí a Eva veio, primeiro alugou a casa e depois que ela comprou e aí empreendeu a grande reforma. Então, assim, o livro, na verdade, ele pontua os momentos principais passados pela casa, então esse primeiro momento eu chamo de uma casa normanda na Lagoa e que essas imagens que também estavam sempre no nosso arquivo causaram essa curiosidade. Aí uma vista lateral da casa, na época, tomada da praça, então, uma coisa bucólica. Só que a casa, na verdade, ela é de 34. Essas fotos, provavelmente, são da década de 50 quando a Eva veio morar, no final da década de 40 ou início da década de 50, foi quando a Eva veio para casa. Mas aí a gente tinha também a planta original da casa no nosso arquivo, que a gente sabe tanto pelo nome do proprietário como a numeração da rua, que era 990, da Avenida Epitácio Pessoa. e aí por essa planta a gente começou, eu comecei a questionar várias coisas e durante muito tempo a curiosidade maior era saber quem era o arquiteto, porque a gente tinha uma planta que não está completa, então o nome do arquiteto também não estava completo, a gente leu o primeiro nome Ricardo com facilidade, mas o segundo nome para mim era indecifrável, mas por sorte ele fez duas emendas na planta em cotas que para valer a emenda ele assinou de novo, então a gente tinha o sobrenome, mas também indecifrável, porque a forma dele assinar eu não conseguia saber quem era o arquiteto, comecei a pensar em alguns arquitetos da época chamados Ricardo, Ricardo Bufa, Ricardo Severo, não era nenhum deles, não pode ser e tal, e aí continuei essa pesquisa, vocês estão vendo aí a lentezinha de aumento, eu tirava a foto, eu aumentava, tudo para tentar entender, e aí eu tive, eu tenho aqui a sorte, a gente tem, de ter um pesquisador na casa, que além de um museu, algo excepcional, um grande pesquisador de assinaturas e caligrafias, que é o Diogo, Diogo Maia, e aí eu falei, o Diogo, eu acho que é esse, porque dava para ver que era um W, eu falei, eu acho que é o Ricardo Vrides, mas eu também quero colocar isso como um chute, eu preciso ter certeza que é ele, e aí o Diogo foi lá, fuçou, fuçou a internet, e achou esse projeto do Cine Teatro em Vitória, Glória, e que aí a gente consegue ver a assinatura na planta da mesma forma como está assinado na nossa planta, e aí pronto, que bom, temos arquiteto, ainda por cima é um arquiteto importante, olha que maravilha, para quem é arquiteto isso aí é a festa, então a gente, com a ajuda do Diogo me certifiquei de que era o Writ, e aí foi só alegria, o arquiteto que tem a sua importância, ele foi, por exemplo, autor dos projetos, de importantes projetos da Cinelândia, depois que foi abaixo também o Convento da Ajuda, e que aquela área foi ocupada, então aqui a gente tem dois exemplos que é o Odeon e o, onde era o Pater Palace, que hoje é uma igreja, mas é o prédio, o edifício natal, são duas obras de destaque do Vrid, aqui a gente tem também um, essa em Belo Horizonte, ele fez muitas sedes de banco, tem uma grande produção nessa parte de teatros e cinemas, tem muitas sedes de banco, tem o mercado em Niterói, por exemplo, então aí ele tem uma obra que ainda não, no meu entender, ainda não é suficientemente estudada, para a grandeza desse arquiteto, acho que merece muito, muito mais pesquisa, então eu acho, fico feliz também que esse livro seja mais um impulsionamento para se pesquisar mais sobre esse arquiteto, esse edifício também no centro da cidade, que é o Novo Mundo, aí já numa linguagem bem diferente, um outro, cinema rosário, que é em Ramos, também nessa, e hoje em dia, acho que ele está bem, pelas fotos que eu vejo na internet, ele está em uma, não está nada preservado, mas também é uma obra muito interessante, e aí outra coisa, importantíssima do Ricardo, é o fato de ele ter criado uma revista, em 1923, ele era um arquiteto alemão, entrou no Brasil por Porto Alegre, passou algum tempo em Porto Alegre curto, porque em 1923, ele já estava no Rio, e ele cria essa revista, e aí, com isso, entendendo que ele era o arquiteto da casa, eu me debrucei muito sobre a revista, até pela relação com a questão da casa, porque a ideia dessa revista era, a gente estava ali na efervescência dos arquitetos, começando a, vamos dizer assim, tentando um reconhecimento da profissão, naquele momento, e aí as revistas, as entidades de classe foram criadas em 21, e as revistas que foram sendo criadas de arquitetura, eram, assim, a voz dos arquitetos, nesse momento em que havia-se a necessidade de um reconhecimento da profissão, de se afastar um pouco dos engenheiros, deles, porque, afinal, eles ainda eram engenheiros arquitetos, ainda era esse o título, então, para reconhecer e para afirmar a profissão arquiteto, esse é o momento chave, né? Então, essa revista que data de 23, está dentro desse movimento, mas ela tem uma particularidade, é que o arquiteto quis criar uma revista que não fosse só para profissionais de arquitetura, mas que pudesse ser usado também pelo público leigo, de classe média, e que quisesse entender a melhor forma de construir suas casas, e que pudesse encontrar também arquitetos, porque havia inúmeros anúncios de arquitetos na revista, para que eles pudessem encontrar o arquiteto, que mesmo não sendo um palacete, uma mansão, você poderia mesmo, na classe média, poder ter acesso a um arquiteto que fizesse um projeto de gosto, gosto da época e funcional, né? Então, com a melhor qualidade possível. E aí, esse é o primeiro número da revista, e até eu fico, assim, pensando muito que é quase a imagem da casa da Eva que a gente desviou anteriormente, né? E aí, são outros projetos dele nessa revista, e a gente, essa revista foi de 23 a 52, ela logo muda de mãos, ele deixa de ser o proprietário, mas continua muito próximo, acho que, a direção da revista, porque os projetos dele continuam sendo publicados o tempo todo. E não só projetos residenciais, mas os outros projetos que eu mencionei também, sedes de banco, teatro, e isso tudo ocupava a página dessas revistas. Então, ali são casinhas a serem construídas, até por coincidência, na lagoa, ali no lado de Ipanema, ou o Palacete na Urca, então, tudo muito dentro dessa linguagem aqui da nossa casa. E aqui, eu botei os anúncios dele para fazer esse contraponto interessante, que é característico do ecletismo da época, que os arquitetos se anunciavam assim como está nesse anúncio dele, por exemplo. É um arquiteto que faz projetos e plantas para palacetes, bangalões, etc. E aí, o etc. engloba todas as vertentes estilísticas do ecletismo. Então, realmente, eles poderiam, eles passeavam livremente entre os diferentes estilos, e aqui, a gente tem duas casas que ainda estão de pé, então, é muito legal que estão nas páginas da revista e que ainda estão, que é uma é o Consolado do Líbano, que fica na Mariana, Dona Mariana, 44, e outra é o Restaurante Mamã Rosa, que talvez alguns conheçam, na Rua das Laranjeiras, e são duas casas do mesmo autor, do Ricardo Vrides, em linguagens totalmente diferentes e contemporâneas, isso é muito interessante. E aí, chega ao momento em que ele próprio publica nas páginas da casa dois exemplos, sugestões de moradias, em que, novamente, é um palacete com uma casa no estilo que se chamava pitoresco, né, nessa ocasião, e que tem muito a ver também no sentido urbano com o que a gente tem aqui, porque aí ele vai descrevendo, até coloquei o trecho aí, são casas para um terreno que é estreito, de 12 metros de frente, que era exatamente o mesmo lote que existia aqui, no caso, da casa que foi feita aqui, então, é muito interessante ver isso. E passeando pelo Normando e aí a gente vai ter como isso nas páginas da revista e de outras revistas também, a gente vê enormemente como essa tendência entre muitas outras, como o Neocolonial, depois como o Ardeco e tudo, era, vamos dizer, uma tendência forte e que muitas casas foram construídas dessa mesma forma. E aí, aí eu coloquei a tese segundo trecho, o primeiro são pedacinhos do texto de como fazer sua casa em estilo Normando e a segunda é um contraponto que já dentro do entendimento da arquitetura, da busca de raízes do nacional para aqueles arquitetos que estavam com a ideia de que precisava ser desenvolvida uma arquitetura de características nacionais brasileiras e isso tudo dentro daquele bojo dos anos 20 de busca da brasilidade. E aí, eu coloquei esse trecho que eu acho sensacional, que é, quando em plena praia de Copacabana sob um sol abrasador, deparamos com um palacete em estilo Normando, telhado em ardose de inclinação angular para as grandes neves, não podemos deixar de aplaudir a iniciativa do doutor José Mariano chamando os arquitetos ao verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho seria a arquitetura neocolonial e o doutor José Mariano um grande incentivador dessa busca abrindo concursos e o grande movimentador dessa tendência. E aqui eu botei mais um slide que são capas da revista Casa e que mostram como por décadas continua sendo uma escolha em termos de gosto para arquitetos e para clientes ter as suas casas com essa tradição. Então, década de 30, década de 40 e continua. aí eu vou passar a dar um pulo grande porque aí a gente vai para o momento em que a Eva compra a casa então e eu chamo esse capítulo é um capítulo do livro chama Sonhando com um Palacete porque a Eva e o marido quando vieram moraram na casa com a casa alugada durante alguns anos depois porque o proprietário tinha era adido militar tinha saído do Brasil e quando ele voltou ela fez uma proposta para comprar a casa e realmente comprou e aí existem no nosso nosso arquivo existem plantas que mostram que existiu a ideia de se demolir a casa e construir uma casa nova e aí é sonhando com um Palacete porque os projetos que existem são nesse sentido de demolir essa casa que era uma casa simples uma casa antiga e pitoresca e se construir realmente um Palacete inclusive com uma coleção que já começava e que pudesse ser digna dessa coleção de tradição europeia mais clássica e que você teria no livro eu falo mais de algumas razões porque eu acho que também a Eva foi buscar isso e aí eu coloco algumas imagens do arquiteto Gaetano Minucci que era um arquiteto italiano de Roma e que pensou essas soluções para a casa ele chamava casa Rapapor que era o nome do marido da Eva e aí a gente tem essas belíssimas pranchas esses belos desenhos que eu sempre tive vontade realmente de ver num livro e que marcam esse momento e aí eu coloquei aqui as plantas na verdade uma planta e um corte só porque tem um aspecto que eu acho interessantíssimo que a casa tinha um o projeto desse italiano incluía um abrigo antiaéreo no subsolo que a gente tem que pensar a gente estava em 52 então ainda próximo da guerra ele era italiano então ele eu acho esse corte sensacional em que aparece tem o memorial descritivo também que descreve isso que depois ele estando em loco ia decidir para onde ia ser a saída desse abrigo antiaéreo então eu acho isso fenomenal e a gente não tem como às vezes não pensar como estaríamos aqui hoje se esse palacete tivesse de fato sido construído né e só que eu tenho impressão às vezes tenho quase certeza que esse arquiteto não veio no local até porque assim o próprio as próprias soluções parecem assim em termos de escala um pouco fora da realidade do terreno que a gente tem aqui mas de qualquer maneira e tem mais projeto de outros dois arquitetos da mesma época também dentro dessa linguagem e que estão no livro eu não coloquei aqui para correr um pouquinho e aí a gente tem uma coisa deliciosa que são desenhos da própria Eva Clabin essas plantinhas são folhas e folhas e folhas de papel milimetrado e aí também foi o Diogo que me ajudou a ter certeza absoluta que a letra era dela porque não tem não tem assinatura dela mas aí comparando com cartas com um monte de coisa a gente viu não foi a Eva realmente que desenhou e aí ela desenha várias soluções como ela achava que podia ser essa distribuição dessa casa imensa que ela pretendia construir e aí a gente chega num momento em que o Paulo Rapapó falece o marido e aí a gente entende que ela depois de viúva talvez tenha perdido o fôlego para fazer essa empreitada e ela resolve fazer uma outra empreitada que também foi muito grande que foi transformar a pequena casa de 200 metros quadrados nessa casa que a gente tem hoje com essas características e a gente tem essa perspectiva e essa foto aérea tirada aqui de um outro prédio que mostra assim ela cresceu a casa tanto para frente quanto para o lado porque ela comprou uma parte do terreno da casa do lado que era do Finito Miller então criou uma ala para o lado de lá que são as salas que a gente tem para lá e cresceu para cima também mais um andar e para baixo também porque ela não é um abrigo antiaéreo mas é quase um bunker que a gente tem no nosso subsolo que era aderga e então realmente ela fez uma uma obra e tanto aqui é uma comparação de plantas né da planta atual primeiro piso só né então a gente tem esse levantamento da primeira empresa que começou a obra que se chamava Graça e Engenharia ela faz um levantamento e a planta coincide com a planta do Vrit deve ter sido um levantamento do que ela encontrou da casa original e depois o quanto que a casa cresceu e dá uma ideia né quer dizer em dimensão aí um relatório dessa Graça e Engenharia fala são 52 contos fala assim parece uma uma obra residencial simples mas não é são 52 cômodos 115 esquadrias depois negócio que eu acho muito legal de 14 mil telhos e a gente tem ainda essas 14 mil telhos para cuidar até hoje né então assim é muito interessante ver esses aqui a gente tem as fotos final dos anos 60 virada para 70 a gente já tem ali o viaduto construído e aí eu vou passar um pouquinho só das da casa como como ela é hoje mas também porque a gente tem uma série de desenhos que é um outro conjunto de desenhos que sempre me encantou e que sempre tive vontade de divulgar que são os desenhos os croquis do decorador da casa que é o Antoine Hüller ela tem um outro decorador também italiano que chamava Terre della Stufa mas o ex-francês o Antoine Hüller ele foi mais o trabalho dele foi mais significativo aqui na casa durante 3, 4 anos ele comandou todas as obras e de acordo tudo com o gosto da Eva mas para para a gente ter o cenário que a gente tem hoje que eu chamei no livro de cenário de vida da Eva Klabin de existência dela porque ela fez tudo em função de ter realmente a coleção distribuída nesses ambientes e aí eu cito coloquei referência a alguns dos das empresas e profissionais que trabalhavam aqui porque um dos intuitos desse livro também é trazer à tona esses profissionais e colocar isso em discussão nas pesquisas sobre arquitetura sobre decoração as pesquisas sobre decoração ainda são bem incipientes então realmente assim abrir caminhos porque o bom de toda pesquisa é isso abrir caminho para outras pesquisas então isso também é uma função desse livro da luz para esses profissionais responsáveis pelo trabalho aqui e aí a gente tem essas casadinhas dobradinhas de desenhos groquês do Hülya como realmente os ambientes ficaram aqui a nossa sala de música que é a sala flex também nosso auditório mas que a função primeira era da apaixonada por música Eva Klabin a sala lá de baixo sala inglesa e o banheiro acho esse desenho do banheiro uma gracinha né e aqui a gente tem a casa também no final dos anos 60 e a casa hoje com essa tomada de drone né do Henrique que mostra é muito legal também ver o antes e o depois e é isso essa casa e aí teve gente que teve oportunidade de passear pela casa tem outras pessoas que já conhecem muito bem né então cada um desses ambientes e para fechar o livro eu falo da casa virando museu a casa que vira museu é um capítulo em que eu não me aprofundo porque realmente assim a ideia do livro era essa coisa da arquitetura e da de como ela idealizou a casa no seu sentido mais físico mas achei bem importante colocar a questão da musealização da casa que começou ainda com a Eva Klabin a Eva Klabin desde cedo eu acho que entendeu até porque ela também não tinha descendente desde cedo ela entendeu a importância do que ela tinha criado do legado que ela ia deixar então ela começou a ter gente já trabalhando profissionais da área de museus trabalhando aqui para catalogar para enfim para ir alinhavando o destino da casa e felizmente porque é o legado que ela deixou e o patrimônio que a gente tem até hoje e que a gente quer de todos e que a gente pode usufruir então aí a abertura da casa oficial abertura oficial para o público que foi em 1995 e e é isso gente obrigada vamos passar para um papo que é para a oportunidade também da gente ouvir o laudo um pouquinho bom as virtudes do livro se tornaram evidentes e o meu prefácio nada mais faz do que sublinhar essas virtudes que são associar uma história pessoal a história de uma cidade e também tirar o manto de uma história da arquitetura que passou completamente paralela e que ninguém examinava porque houve como nós sabemos um predomínio do estilo moderno e como bons revolucionários eles reescreveram a história do passado de acordo com os seus interesses então o eclético foi colocado de lado nesse momento que nós já não temos as crenças que os modernistas tinham é absolutamente importante também levantar essa arquitetura que estava submersa e quase anônima quer dizer na realidade também o que é interessante da leitura do livro me veio que o normando e o neogótico e essa revista confirma eram mais ou menos e a percepção também do casal Eva e o Paulo Rapopó de que não era não tinha um estilo palaciano porque realmente não tinha era uma arquitetura muito mais vernacular dedicada a camadas médias camadas médias altas e que apesar do telhado de neve ela tinha um pé direito suficiente para aclimatar os trópicos talvez de uma maneira melhor do que uma laje baixa agora é impressionante a longevidade da revista como ela perdurou para mim é uma absoluta surpresa uma surpresa boa porque o Lúcio Costa ele era dos principais arquitetos como a Ruth falou discípulos do Mariano do José Mariano antes do José Mariano Lúcio Costa trabalhava também para um escritório que fazia obras ecléticas tem um belo edifício em Santa Tereza tem o castelo de Itaipava que eles estão conseguindo desgraçar não sei se alguém foi lá é uma coisa de cortar os pulsos mas enfim e várias casas a casa da rua România que era Rio Arte enfim mas o Lúcio o Mariano que era um médico de uma família tradicional e próspera pernambucana ele era médico e professor de anatomia na escola de arquitetura daí o vínculo dele à arquitetura e era irmão do Olegário Mariano mas isso é outra história e o Mariano fez o seguinte ele promoveu ali em frente ao Parque Laje ele construiu o Solar Monjope e esse Solar Monjope ele fez através de vários concursos era concurso para desculpe mas era quase um Frankenstein de casa porque era um concurso para partes isoladas que foram juntas e o Lúcio Costa que era a grande estrela do neocolonial para azar do Mariano ele concedeu um prêmio ao Lúcio Costa de visita à Diamantina e o Lúcio teve uma espécie de epifania em Diamantina porque ele encontrou uma cidade ativa atuante com todas as atividades que uma cidade tem e com um estilo de arquitetura que não procurava emular nada porque o neocolonial de certo modo era uma substituição de uma referência do passado que passaria da Europa Central para a Península Ibérica e com isso achava-se nacional o mais curioso também é que o estilo neocolonial ele virou durante uma determinada época dominante e era um estilo pan-americano a sede da OEA por exemplo em Washington foi realizada em estilo neocolonial todos os prédios brasileiros construídos para participar de eventos internacionais tinham que ser em estilo neocolonial então o neocolonial teve um período de bastante hegemonia eu diria em São Paulo também com Ricardo Severo e de certo modo essa arquitetura normanda neo-gótica neo-românica ficou na sombra entre essas duas estrelas que se combatiam e é interessantíssimo quer dizer você vê essa terceira margem da história da arquitetura você vê como isso se desenvolveu e é impressionante o número de casas que ainda se percebe em bairros como a Urca jardins em São Paulo etc agora o Lúcio ele entrou num impasse que foi o seguinte ele era uma pessoa também bem situada socialmente ele era convidado para fazer casas ainda no estilo eclético ou neocolonial e num determinado momento ele achou que isso era completamente contrário ao que ele estava pensando sobre a arquitetura e ao que ele projetava conseguir com a arquitetura dele porque o Lúcio ele tem um episódio que é interessante que ele numa vinda da França para o Brasil ele conheceu a futura mulher do Mário Pedrosa Mary Houston com quem ele tinha a maior atração já tinha visto no bonde tem várias discussões assim de um amor platônia mas no navio eles brincaram de forca aquele aí você bota e ele foi enforcado com a palavra Le Corbusier né que não conseguiu mas num período que ele já chama período de desemprego chiquemente período de chômage que tem aliás um texto lindo eu recomendo o livro dele ele quando ele é negado a ele a entrada como catedrático da escola de arquitetura ele para o carro dele a lância e vai passear sozinho no jardim botânico e reflete sobre sobre a vida dele uma das coisas boas do Lúcio Costa é que ele exibe muito a fraqueza as dúvidas durante o seu percurso quer dizer é um intelectual que está sempre se questionando eu estou falando muito mas tem um caso que tem um caso que eu acho ótimo que foi o seguinte o Lúcio tinha uma grande amiga no serviço do patrimônio que era uma pessoa adorável a qual todos recorríamos mas era uma pessoa absolutamente nome da rosa absolutamente chiita do patrimônio você não podia ter dúvida alguma você não podia expressar essas dúvidas e essa senhora tinha acesso ao Lúcio e o que que ela fez pegou a máquina do Lúcio rebateu reescreveu pareceres escoimando qualquer dúvida qualquer relativização e ia na casa do Lúcio e ele colocava aquele Lzinho dele aí eu trabalhava no patrimônio descobrimos isso então a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Maria Elisa a quem eu não conhecia até então olha está acontecendo isso isso então eu vou te pedir um favor você não deixa seu pai assinar nada fica de olho e eu vou fechar o arquivo para obras e foi o que nós fizemos mas isso é só uma história passando mas o Lúcio quer dizer ele tem esse papel extremamente importante de procurar associar ele disse que encontrou no Le Corvisier a possibilidade de mudança social mudança psicológica e mudança econômica é tudo uma utopia a gente sabe muito bem mas é uma bela utopia o Mário Pedrosa dizia que ele adorava a Brasília do Lúcio Costa e odiava a Brasília do Juscelino que era a Brasília dos políticos e o outro desculpa esse desvio modernista mas a outra questão que eu acho interessantíssimo é que do mesmo modo que os modernos sem emprego numa Europa se preparando para a guerra ou na guerra ou nos destroços da guerra tiveram oportunidades no mercado sul-americano como Quiacentini em São Paulo o Le Corbusier aqui enfim alguns em Bogotá não vou enumerar todos que eu vou nos cansar e minha memória não é tão boa mas é interessante também como os decoradores que eu sempre fui absolutamente fascinado Júlio Sena Santa Rosa Mascenógrafo e esses que você cita aqui como houve um mercado também para isso e é muito interessante você ver o imaginário a aplicação dos conhecimentos europeus no imaginário de uma elite que estava pretendendo ser cosmopolita tornar o Rio uma cidade mais cosmopolita e eu acho que o trabalho da Ruth como ela própria falou é um trabalho que além dele ser excelente ela escreve muito bem que é outra benção porque tem gente que acha que ser intelectual é escrever complicado não é de jeito nenhum mas ela abre caminhos quer dizer é uma pesquisa que indica assim vários desdobramentos que talvez você pessoalmente não consiga fazer todos mas outros pesquisadores sim então desse ponto de vista é também extremamente generoso como uma é como uma iniciativa cultural e aí a outra coisa curiosa é quando eu fui convidado lá para a casa Roberto Marinho eu pedi eu aceitei eu tive uma carta quase branca uma cartareia de fazer o que eu queria e eu então pedi para visitar casas museus no mundo inteiro e uma das que eu fui foi a casa da Peggy Guggenheim e que foi um processo não que ela tenha determinado tudo ou tenha congelado porém ela com um secretário muito culto norte-americano que me foge o nome ela foi traçando os setores da casa as obras que já tinham onde iriam uma parte então enfim foi também um projeto de alguém que tinha um projeto para a sua residência e que o fez anteriormente diferente por exemplo da casa que eu fui encarregado que o grande legado que eu tive é que a casa tinha uma atividade social intensa para a qual eu me aproveitei para enfim usar meu estilingue para lançar a pedra para frente mas olha foi com muito prazer entusiasmo que eu aceitei esse honrosíssimo papel de escrever o prefácio interrompi minhas férias em Alagoas valeu o livro então valeu a pena parabéns eu já estava honradíssima agora então com essa interrupção das férias não estou imagina né é muito interessante a sua pontuação toda e o o o o o o o o o sem dono né ele fazia projetos porque ele dizia realmente só querem me contratar contratar para fazer casas normandas neocoloniais estilo inglês palacete tal e isso para mim impossível agora já agora impossível então ele para exercitar enfim a arte projetual ele fazia chamadas casas sem dono e foram sucesso editorial inversamente proporcional ao Vrid porque ele fez 15 exemplares vendeu 4 e descobriu que um tinha sido para um primo aí desistiu então é e assim ele falou que eu escrevo bem agora sou obrigada a dizer como ele escreve maravilhosamente bem vou recomendar que os 18 graus o livro que trata do palácio capanema que é absolutamente delicioso porque além de toda parte documental e de toda parte histórica ainda tem assim vamos dizer os diálogos imaginados entre eles a colocação de todos os personagens em cenas e em situações que fazem do livro uma coisa absolutamente deliciosa de ser lida e então se a gente ainda tiver mais dois minutinhos acho que o Laura podia falar um pouquinho só da experiência dele como escritor de arquitetura pesquisador fantástico que ele é mas a arte mesmo de escrever porque realmente ele é um escritor sensacional nesse sentido de criar toda uma atmosfera em que a gente sente ali todos os movimentos todos os interesses é fantástico realmente então se você quiser dar duas palavrinhas te aproveitar mais um pouquinho já que você está aqui nos deu a honra não é porque assim a construção do Palácio Capanema na realidade foi um projeto de uma intelectualidade moderna de fazer o Ministério de Educação que era responsável por formar uma civilização brasileira e nesse movimento por exemplo Carlos Drummond foi absolutamente essencial Mário de Andrade foi essencial e Vinícius de Moraes que trabalhava na questão de cinema também bom então para o livro eu já havia escrito há 30 anos que eu me dedicava a escrever sobre o modernismo e o Capanema entrava obrigatoriamente aí uma editora me convidou para fazer um livro sobre o Capanema eu aceitei recebi o adiantamento e aí é publicado um livro absolutamente completo do Roberto Segre e de uma equipe de arquitetura do Fundão que descrevia o prédio em minúcias estruturais decorativas etc 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 eu liguei para a editora olha gostaria por favor me deem a conta que eu vou devolver o adiantamento porque não há o que fazer aí insistiram que eu fizesse eu ainda propus um outro livro que eu não vou cansar vocês toparam coitados eles topavam qualquer coisa e aí eu vi que o meu livro esse que eu propus podia parecer um livro chapa branca falando sobre uma certa coerência de convite a arquitetos estrangeiros que na realidade acho que não houve então eu voltei para o Capanema voltei para o Capanema e no final de semana em Taipava eu resolvi fazer três capítulos o livro começa no ateliê do Marcel Duchamp com a Maria Martins se maquiando para ir como embaixadora embaixatriz do Brasil abrir o Brasil Builds então é um exemplo quer dizer eu mostro como os personagens eles tinham várias atuações né e 18 graus para não ficar um mistério é a temperatura que o Le Corbusier considerava ideal para a raça humana porque ele queria unificar então da Sibéria ao Senegal passando o Brasil deveria ser 18 graus porque com a arquitetura ele tinha todos os problemas inclusive os termos o último capítulo do livro é o Lúcio Costa absolutamente encasacado com o Drummond que eles e chega o Niemeyer Lampero que queria pegar alguma coisa um papel do Lúcio e aí ele debocha mas vocês estão tão encasacados estão fazendo 19 graus aí o Lúcio diz assim e você acreditou? realmente o livro é fantástico e recomendo demais eu acho que cada um de nós temos a gente tem que ver que papel pode ter para contribuir e para ser eficaz no que faz eu por exemplo não faria relações entre Deleuze e a filosofia da arquitetura pessoas fazem muita competência eu não conseguiria ou então você fica que nem Walter Scott descrevendo tudo que tem livros transversais etc é um discurso mais construtivo e eu acho que a arquitetura como você prova nesse livro ela é possível de ser lida por leigos minimamente interessados então acho que a nossa função é nossas trajetórias você conhece o senhor conversar com o momento Casas Alberto rasgado cedo mas os livros delas são muito delícia vocês saiam daqui direto para a travessa eu acho que a gente vai caminhar aqui para o encerramento que a gente está já com o horário apertado vou passar a palavra para o João encerrar bom antes do encerramento eu queria informar vocês que a Ruth está completando 30 anos de Casa Museu Eva Clabin início fundação Eva Clabin embora a casa tenha sido aberta em 95 ela trabalha desde 93 trabalhou em toda a concepção e enfim nas pesquisas do acervo na organização do acervo e aí em razão da data gostaríamos aliás em nome do do conselho e da sua presidente que não pode estar presente hoje Leia Clabin do presidente da casa José Pio Borges da diretoria e de toda a equipe da casa enfim prestar uma breve homenagem a Ruth entregando umas flores para marcar depois de a casa é pequena todo mundo se fala tanto que quase nada é surpresa e aí a casa e aí a casa e aí a casa Obrigado.